E agora é hora do show das poderosas Que descem, devolam, afrontou as fofosas Somos que incomodam, discussões invejosas Que ficam de cara quando toca, repara Se não dá mais a vontade, está por hoje em dia Quando começar a dançar, eu digo que você tem Se você sair, será pesado, a gente tem poder Ameaça a coisa, justiça, você faz Som, som, é pra viver dançando Até você vai ficar babando Vai, vai, pra viver dançando Chegada é tão à toa, essa linha fica lona Som, som, é pra viver dançando Até você vai ficar babando Vai, vai, pra viver dançando Chegada é tão à toa, essa linha fica lona E agora é hora do show das poderosas Que descem, devolam, afrontou as fofosas Sou a gente incomoda O sangue mergosa, que ficam de cara quando toca, repara Se não dá mais a vontade, está por hoje em dia Quando começar a dançar, eu digo que você tem Pois é, isso é pesado, a gente tem poder Ameaça a coisa, justiça, você faz Som, som, é pra viver dançando Até você vai ficar babando Para o pai, pra viver dançando Chegada é tão à toa, essa linha fica lona Não, não, não Olha